Fala pessoal, meu nome é Jonathan aqui da deveaprender.com E nesse vídeo hoje nós vamos aprender como usar o Random Então primeiro eu vou te fazer uma pergunta Por que é que nós precisamos de valores aleatórios? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui De por que é que talvez a gente precise de valores aleatórios Vamos imaginar Você quer simular a opção de jogar uma moeda e resultar em cara ou coroa Ou então você quer fazer um sorteio entre 300 nomes em uma lista de nomes Que é bem comum em redes sociais Ou talvez você queira escolher aleatoriamente um número de 10 a 100 Ou você está criando algum tipo de jogo, alguma lógica Que você precisa de escolher uma carta aleatoriamente dentro de um baralho Ou então você está criando um gerador de usuários, por exemplo E tem que gerar nomes de usuários aleatoriamente Ou então por último, na questão de segurança Talvez você queira gerar senhas seguras E para isso você poderia também usar o Random de uma forma ou de outra Então para praticamente todas essas situações aqui Nós podemos usar a biblioteca Random do Python E a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente importar ela Dizendo Import Random E aqui eu vou te mostrar Então como que você poderia usar ela Você poderia, por exemplo, eu vou imprimir aqui os valores Usar o Random.Random Vai gerar um valor aleatório de 0.0 até 1.0 Você poderia também fazer um Print Random.Uniform Este aqui te permite que você gere um valor Que inclui o valor decimal Dentro de um valor mínimo Até um valor máximo Por exemplo Talvez eu quero que ele gere um valor de 4 até 10 Usando o valor decimal Então aqui ele vai gerar o valor decimal Do mínimo ao máximo Que você passar para ele Depois você poderia também fazer um Random BrandInt E que você parte da mesma lógica Você tem o valor mínimo e o valor máximo Porém você vai trabalhar apenas com números inteiros Ou seja, valores que não tem o decimal Então se eu colocasse aqui de 12 a 55 Ele vai gerar um valor para mim Valor inteiro Minimo Ao máximo Outra questão bem comum também Quando você está criando algum programa Você precisa escolher opções Escolher aleatoriamente dentro de opções Vamos dizer que a gente tem as opções aqui Que as cores dentro de uma lista Nós temos as cores verde Vermelho E azul E aqui eu gostaria de escolher um valor Aleatoriamente dentro dessa lista Poderia fazer isso Simplesmente fazendo um Random.choice E passando aqui para dentro Qual é o lugar que contém essas opções No nosso caso É a nossa lista de cores E aqui ele vai escolher Uma opção Dentro De uma Existem cenários também Como por exemplo Baralho Você precisa de distribuir as cartas De um baralho Porém as cartas Devem ser únicas Então você vai fazer O que? Você vai embaralhar E para embaralhar algo Você pode fazer Exatamente isso Vamos colocar aqui Vamos criar uma lista de cartas Cartas De um Baralho E nós vamos colocar algumas cartas E agora para que eu embaralhe esses valores Eu devo primeiro fazer o random Ponto shuffle Passo aqui para dentro O que ele deve embaralhar E assim que ele roda essa linha aqui Ele vai embaralhar Porém ele não retorna nada Ele simplesmente pega A sua lista original Reconfigura E embaralha ela para você Então você não precisa de Então ele sempre vai estar Modificando a lista original Depois nós poderemos Simplesmente imprimir Esses valores aqui na tela Cartas de Baralho Então agora eu vou imprimir Para vocês a tela Então vamos rodar aqui agora Temos o valor De 0.14 Rodar novamente 0.40 0.37 Então ele vai sempre gerar esse valor De 0 até 1.0 Se nós rodarmos agora Deve gerar um valor de 4 a 10 Então ele gerou aqui 4.5 Rodar novamente 7.33 Mais uma vez 9.03 Então se nós rodarmos aqui Girou 26 Então o valor de 12 No mínimo 12 e no máximo 55 Vamos tentar mais uma vez 20 Mais uma vez 53 Mais uma vez 36 Estão sempre dentro do limite Que você passou para ele Então agora nós temos as cores Vamos tentar escolher um valor Relatório das cores Rodar aqui Nós temos verde Vou rodar mais uma vez Verde Vermelho Vermelho E azul Então ele vai sempre gerar Uma opção Diferente para você Então agora vamos ver O que ele vai fazer Com o nosso O que ele vai fazer Com as nossas cartas aqui Vou rodar Gerou nessa sequência Lembrando que ele não repete Valores aqui Ele sempre vai tentar Te dar uma opção única Ele sempre vai Na verdade Ele sempre vai te dar Uma combinação única Mais uma vez Uma combinação diferente Mais uma vez Uma combinação diferente Então você tem essas formas De embaralhar Os seus valores Então é claro Que nós não vamos terminar Essa aula aqui Sem ter os nossos desafios No primeiro desafio Eu quero que você simule A opção De jogar uma moeda E resultar em cara Ou coroa Então basicamente Você vai ter que fazer o que? Você vai jogar as opções Dentro de uma variável Depois você vai criar Alguma lógica Um programa que imprime Imprima na tela Imprima na tela Cara ou coroa Depois Nós temos A segunda opção Depois eu quero que você Faça um sorteio Entre cinco nomes De uma lista de nomes Então esse aqui Você vai ter que criar Uma lista de nomes Depois você vai Sortear dentro dela E eu quero que você Exiba isso na tela Por último Eu quero que você Escolha aleatoriamente Um número De dez até cem Depois imprima Esse valor na tela Ok então Se você já fez esse exercício Eu quero que você Deixe aqui o comentário Da resposta que você Encontrou para cada um Desses desafios E também Se você tiver interesse Eu estou lançando Um curso de automação Onde eu vou te ensinar Como você pode ter As suas próprias ferramentas Economizar muitas horas E também como você pode Monetizar esse conhecimento Se você tiver interesse Eu vou deixar o link Na descrição O link chamado Curso de automação Você pode clicar lá E ver isso aí Ok galera Muito obrigado E até a próxima E até a próxima